Se você não entendeu esse vídeo, a boa notícia é que eu tô aqui pra te explicar. Primeiramente, vou sanar a sua primeira dúvida. Sim, isso aqui são formigas. E não são qualquer tipo de formigas. São uma das formigas mais espetaculares do planeta. Elas são chamadas de formiga de correição. Correição quer dizer que elas são animais nômades. Ou seja, elas não têm um formigueiro fixo como a maioria das espécies das formigas têm. E outra coisa muito legal sobre esses caras é que elas são formigas carnívoras. É isso mesmo, elas comem outros animaizinhos. E geralmente elas fazem isso quando atacam ninhos de cupins, outras espécies de formiga ou até de vespas. Que é o que tá acontecendo no vídeo. E pra conseguir executar esses ataques, esses animais desenvolveram táticas de combate incríveis. Uma delas, inclusive, é essa aqui do vídeo. Você pode pensar, cara, por que simplesmente elas não fizeram isso aqui? Só que esse cordão aqui é uma tática também pra elas conseguirem se defender e também dificultar a defesa das vespas. Que vão ter ali uma certa dificuldade a mais de conseguir ferroá-las quando elas estão nesse cordão aí de proteção. E elas fazem esse cordão aqui prendendo-se umas nas outras firmemente, não soltando, enquanto outras passam por cima desse cordão e vão lá roubar as larvinhas das vespas. Cara, isso é simplesmente espetacular. Olha só que incrível. Todos esses pontinhos brancos aqui, ó, são as larvas das vespas que estão sendo ali sequestradas. E como eu falei pra vocês, elas são formigas nômades. Por isso o nome formiga de correição. E aí, quando elas veem que acabou o alimento ali, que a área em si não tá propícia mais pra saquear nenhum outro lugar, elas vão pra uma área mais próxima onde tenha outros formigueiros, vespeiros, cupinzeiros, pra que elas possam se alimentar. Na moral, fala sério, eu não é uma das formigas mais incríveis do planeta.